Bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver assistindo depois, ou boa tarde, se você estiver assistindo agora, esse é mais um programa da série História do Rock Através do Cinema, que é um programa do canal Arte ao Vivo, projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, de vez em quando me dá um flashback e eu repito a sigla que é quase a mesma da minha atual universidade, porque eu estudei na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando eu fiz graduação e agora estou na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, agora não, já faz quase cinco anos que eu vou comemorar no próximo ano. E eu faço sempre esse programa aqui com a Francisca, Francisca Marques, minha colega, que na verdade é a pessoa que tem, que começou, que levantou essa leve da História do Rock no nosso curso de Licenciatura em Música. E a gente estava até aqui conversando sobre desdobramentos futuros, aguardem que vem aí no canal Arte ao Vivo, novidades, também a gente fazendo junto aqui. Mas então vou rodar a vinheta rapidinho do História do Rock através do cinema e aí a gente vai falar hoje do filme Forrest Gump, do Robert Zemeckis, de 1994. Forrest Gump, do Robert Zemeckis, a gente estava falando aqui agora, antes de começarmos, que é um filme, e provavelmente uma síntese de quase tudo que a gente falou aqui, que a gente tem falado na nossa primeira incursão de projeto de extensão de História do Rock através do cinema, depois do nosso curso de História do Rock, no segundo semestre de 2019, e agora, durante esse semestre especial, e durante esse segundo semestre de 2020, a gente falou, aqui pelo menos no canal, a gente falou de uma série de coisas que se comunicam. Antes de falar sobre o Forrest Gump, propriamente dito, Francisca, eu vou te pedir licença para falar para o pessoal, explicar para o pessoal, que a gente chegou a falar meio por alto aqui de Sid and Nessie, mas a gente teve problemas aí, na semana que a gente ia falar de Sid and Nessie, acabou nos cancelando, e aí a gente vai deixar isso para uma próxima ocasião, e essa, portanto, vai ser a última live de História do Rock através do cinema deste semestre. É por isso que eu estou falando do Forrest Gump como um resumo do que a gente viu até agora. Eu acho que é uma escolha ótima, assim, a gente encerrar mais esse ciclo, né? Que já é o segundo ciclo de História do Rock através do cinema. Acho que a gente está fazendo um trabalho muito leve, muito bacana, assim, de pesquisa, que é muito bom, né? Fazer pesquisa é muito bom, então essa incursão pelo rock, sempre, e através do cinema, está sendo muito bacana. Essa escolha de Forrest Gump, ele tem porque o filme, além de ser muito premiado, né, é muito bem sucedido, assim, com o Oscar, o Globo de Ouro, né, e com um elenco também muito interessante, né, porque o Tom Hanks foi o cara que aceitou fazer, tinha outras pessoas que foram, tinham sido escaladas e que não quiseram o papel, né, John Travolta, inclusive, um deles. E aí ele vai, tem aquele garoto também do inteligência artificial, que é muito marcante, assim, esse garoto. É interessante até ver a trajetória dele, assim, também, né? E está bem novinho no filme. Bem novinho. Faz o filho do Forrest Gump. É muito interessante, então, a narrativa do filme, ela é muito boa, porque ela é, de certa forma, autobiográfica, porque ele está contando, ele é um contador de histórias mesmo, ele está contando a história dele mesmo, né, e ele perpassa vários momentos históricos importantes, né, da política, de movimentos de contracultura, num período de 40 anos, então, vai da década de 50 até a década de 80, e as temáticas são, né, muito interessantes. É sobre isso, aliás, é uma coisa que afeta todos nós, de certa forma, né, porque nós todos pertencemos a gerações que assistiram, né, assim, a gente está vivenciando hoje uma espécie de tomada de consciência do quanto todas as coisas que nós vivenciamos já entraram para a história, porque quando eu era um menino com 6, 7 anos de idade, que era o auge da bitomania, a gente não imaginava que a bitomania ia virar uma coisa comentada historicamente depois e tudo, né, e da mesma forma, cada um dos marcos da vida do Forrest Gump, que, de certo modo, é a vida de todos nós, né, cada um desses marcos é assinalado por uma coisa da música, né, e desse tipo de música, e isso é que é interessante, desse tipo de música que se torna, que se consolida, que se estabelece a partir dos anos 50 para cá. Então, todos nós estamos afetados por isso, os que nasceram dos anos 50 para cá. Então, já tem esse primeiro indicativo do filme, né, que é um indicativo geracional, né. É. Uma coisa que me impressionou muito também, além da atuação do Tom Hanks, que é incrível, eu revi, eu me lembro que eu vi o filme, na época, em cinema, né, um cinema grande e tal. Mas, na época, não me chamou tanta atenção como me chamou agora a atuação do Gareth Snice, né, que faz o Lieutenant Dan, né, o capitão lá, o comandante da própria... O que queria a morte de toda maneira, porque era tradição na família dele morrer em batalha, né. E isso, inclusive, chama atenção para um outro paralelo, né, entre... São vários paralelos, né, mas um deles entre o personagem do Forrest Gump e o Lieutenant Dan, que é essa... Cada um tem uma origem, são brancos de origem beligerante familiar. O Forrest Gump tem na sua história o desbravador, né, quer dizer, na verdade, o bucaneiro, né, que eram os caras que invadiram a América, né, e depois um cara fundador da Ku Klux Klan. E, por outro lado, o Lieutenant Dan tem na sua história generais, todos eles morrendo heroicamente e morre daquela forma estúpida, quer dizer, morre, é vitimado por aquela situação estúpida, fica bi-amputado, que, aliás, é uma situação bastante comum, mais comum do que nós imaginamos, né, no caso da guerra do Vietnam, quer dizer, aqueles todos são personagens comuns e aí essas duas trajetórias geram essas duas pessoas e gera esse encontro, né. Tem um papel, inclusive, do acaso nisso aí, mas a gente fala disso depois. E um fato que está ali, porque a companhia dele, ela fala de Charlie Company, né, e essa companhia, especialmente, ela teve uma participação na guerra do Vietnam que foi muito trágica, né, que foi responsável pela invasão de Milai, na verdade, era um pequeno massacre de Milai, um massacre de Milai, que é uma coisa terrível, que chegou a tribunal nos Estados Unidos, teve quem tinha que ter tido prisão perpétua, mas ele recebeu uma carta de anistia do presidente Ford. Então, você imagina, assim, essa questão dos direitos humanos, né, dessas comunidades, desses países que são outros, né, o que que, enfim, mas Milai foi, essa representação ali no Ford's gun, vai acontecer que eles, na verdade, vão tomar tiro, eles vão acabar se ferindo de várias maneiras, com armadilhas, com tiro, com bomba, com várias coisas, né, só que eles não veem ninguém. E isso é um tema muito importante, né, nessa guerra do Vietnã, porque como os americanos, eles foram invadir um outro lugar, que é uma outra geografia, uma outra coisa, né, eles nunca tiveram essa capacidade de encontrar os Vietcongues, porque eles conheciam muito bem o seu território, e a guerrilha que foi montada ali, ela foi na base mesmo de, o armamento que eles tinham era da Primeira Guerra Mundial, que eles herdaram dos franceses, né, ou então eles faziam aquelas punge sticks, aquelas estacas punge, com veneno, soldados caíam dentro, né, então muitas formas de armadilhas, né. Tem aqui no YouTube, tem um canal que um cara faz em forma de desenho animado, a narrativa de vários momentos de várias guerras, é um pouco militarista demais, esse é o aspecto negativo, mas tem uma coisa interessante, esse cara, ele tenta dar visão, por exemplo, no caso da Guerra do Vietnã, você pode buscar no YouTube a Guerra do Vietnã do ponto de vista dos vietnamitas, e principalmente no Vietcum, né, e aí ele explica que, eles, por exemplo, usaram o sistema de túneis, eles conseguiram construir metros e metros de túneis sob a terra, que eram verdadeiras cidades, e eram totalmente desconhecidos pelos americanos. Vinha de Ho Chi Minh, imagina que eles pegavam o armamento da China, através do Ho Chi Minh Trail, e faziam isso em bicicleta, né, o que se pode dizer de resistência de guerrilha, local muito peculiar, né, bem modesta, né, mas mesmo assim, eles ganharam a guerra, né. E uma outra coisa que corrobora isso que você está falando é o último filme do Spike Lee, que é um filme bem longo, em que veteranos da Guerra do Vietnã, negros, voltam ao Vietnã, né, e aí tem essa mesma coisa do invisível, né, eles se encontram, aí os vietnamitas são visíveis, mas todos os medos e todos os pavores que estavam lá atrás retornam, né, de alguma maneira, inclusive na relação entre eles, né, e eles se ferram novamente, completamente, nesse novo contexto, mesmo não havendo uma guerra, porque são roubados, são assaltados por gente de lá e tal, e aí tem todas as questões deles serem americanos. Então, isso é como disse o outro, como comenta o menino que faz esses desenhos animados, essas cicatrizes deixadas pela Guerra do Vietnã, elas se fincaram, né, na história tanto do país, que até hoje, embora não seja mais dividido, segue dividido subjetivamente, né, quer dizer, inclusive as pessoas do norte e do sul, como também imprimiram, né, uma marca na vida americana. É uma ferida muito grande, você sabe que, é interessante que, na década de 90, né, que na universidade, teve uma disciplina de sociologia tratando exatamente sobre essa temática, o impacto da Guerra do Vietnã na sociedade americana, né, foi feita na Califórnia e reunia, era interessante isso, assim, eu fiz essa disciplina lá no Hartnell College e a sala, né, tinha, tinha duas estrangeiras que era uma vietnamita, mas que era filha de um americano que tinha estado na guerra, né, que estava ali, né, e veteranos de guerra e família de veteranos de guerra, então aquilo tinha uma carga emocional muito forte, né, e o professor levou vários, vários veteranos para conversar com a gente, alguns, inclusive, que ficaram em prisão, que foram presos pelos viticões, né, o cara levou todas as coisinhas, levou a cuia dele, levou a roupa dele, estava vestido com a roupa que ele ficava, né, assim, teve um sniper, uma coisa muito profunda, assim, porque o sniper era aquele... Isso se sentia... Sim, sim, é o atirador, né, né, isso eu senti também, porque, por acaso, no ano da feitura desse filme, do Forrest Gump, eu estive lá na Califórnia, em Berkeley, para um congresso, e eu nunca tinha ido lá, e eu comecei a comentar, assim, puxa, mas aqui tem tanto cadeirante, né, um termo até que nem era usado na época, e aí o pessoal falou, é, porque aqui é o ponto de concentração principal dos dez pessoas que foram veteranos do Vietnã. Poxa, e a Califórnia, ela é muito mobilizada nisso, porque em sacramento eles têm um memorial, então, é um tipo de coisa que tem, é uma meca mesmo, de que esses veteranos, eles vão lá, sabe, visitar o memorial, tem muito daqueles Hells Angels, né, no dia, é 4 de julho, é uma, é uma romaria mesmo, para lá, assim, sabe, então, é uma coisa que traz uma ferida muito grande, né, nesse momento da década de 60, na Guerra do Vietnã, porque as pessoas assistiam de dentro de casa, a televisão também, estava, já, a primeira, a primeira grande guerra televisionada, né, então, e, isso foi tão forte que eu me lembro, eu era bem criança, mas eu me lembro das, dos, dos comunicados, era até, eu me lembro, era no Repórter Esso, né, a agência UPI, que era a que produzia os, os boletins, os comunicados, e de vez em quando a gente via, com atraso, naturalmente, os vídeos, né, os trechos de filme 16 milímetros filmados no Vietnã, e todas aquelas cenas horrorosas, inclusive do, do sujeito sendo assassinado, assassinado a sangue frio, da menina com napalm, e tal, isso tudo circulou, a foto que, as fotos e filmes que definiram o destino da guerra no Vietnã, eles circularam também aqui no Brasil, e nós já estávamos sob ditadura militar desde 64, né, e mesmo assim era impossível, isso era realmente uma coisa mundialmente percebida. Estava na televisão, estava nas revistas, né, estava nos jornais. O tempo todo. O tempo todo. É. E, e esse momento, e a música que está dentro disso, essa narrativa toda do Forrest Camp, é mesmo a música dentro da, da vida dele, né, dos fatos, esses momentos, todos que ele passa, que são os momentos históricos, mas, basicamente, o que eu percebo, porque eu fiz uma, eu visitei o disco, né, que é um disco duplo, que foi lançado em 94, que é muito bom. Pois é. Eu não fiz essa visita. E tem músicas no disco que não estão no filme e acontece também o contrário, e ficou de For Imagine, porque você se lembra que tem aquela cena, né? Porque tem a cena que ele encontra John Lennon, né, e aí, na verdade, ele conversando num programa do Dick Cavett, do Dick Cavett, é um cara que entrevistava todo mundo, né, ele, e ele tem entrevistas muito interessantes, ele trazia também umas pessoas, Janis Joplin, né, ele, ele, era um entrevistador, e aí eles fazem, tem todo um trabalho, Forrest Camp também é um filme que tem um pioneirismo nisso, no tratamento das imagens e na composição, que é muito bem feita para a época, né? A inserção, né, quer dizer, é o primeiro filme, talvez, é a primeira ocasião em que você tem essa, isso que hoje já virou um comentário, já se banalizou, já está nas redes sociais, que é o deepfake, né, e que já está super sofisticado hoje em dia, que é você inserir, hoje você insere um rosto de alguém num corpo de outra pessoa, mas naquela época você inseria, quando muito, uma pessoa, né, numa cena onde essa pessoa não teria estado, e a cena, que digamos, é uma das, das mais importantes disso, é essa entrevista nesse programa, né, com o John Lennon, em que o John Lennon vai falando as coisas que são, na verdade, versos, vão se compondo em versos de média. De média, de média. Então, tem esse diálogo entre eles três, né, o Forrest Gump, o John Lennon e o Dick Cavett, e aí vai se formando a letra de Madden, né, e é interessante que depois o Forrest Gump assiste a tudo isso. É o que acontece também quando ele supostamente ensina o Elvis a dançar. com as, com as, com as, aquele tipo de aparelho para as pernas que é uma coisa que não, obviamente, não se usa mais hoje em dia, mas na época eu me lembro de conhecer algumas crianças que tinham esse tipo de coisa. Então, é algo assim, bem característico de uma certa época, né, e do mesmo modo que ele abandona quando ele descobre que ele é um grande corredor, né, ele ao mesmo tempo também já anuncia isso através da dança com aquele hóspede do pensionato da mãe que vem a ser o próprio Elvis Presley, né, então é muito interessante isso no filme, né, quer dizer, Forrest Gump é o cara que criou a relação Estados Unidos-China, é o cara que criou o Imed, né, o cara que inventou a dança de Elvis Presley. Às vezes eu tenho a impressão, não sei se você teve essa mesma impressão revendo o filme, mas às vezes eu tenho a impressão que o filme toma certos partidos, então, por exemplo, ao colocar a personagem feminina Jenny indo para o desbunde e ele indo para a guerra, o filme toma uma certa posição, me parece, de desdenhar um pouco da piração hippie e valorizar o heroísmo dos homens que vão para a guerra e tal, mas, de qualquer maneira, o tempo todo ele também oferece uma contrapartida nesse posicionamento que é sempre sugerir, bom, talvez a história dos Estados Unidos seja uma história construída também por acasos felizes ou infelizes e por pessoas que nem tinham a intenção de fazer isso, né, então, ele sugere de alguma maneira que o motor da história, né, na história americana talvez esteja sendo movido, acionado por gente que pode ser um total estúpido, né, que como ele diz, né, que a mãe dele disse para ele, não, estúpido é a pessoa que faz estupidez, você não é estúpido, né, então, mas é interessante isso. É só, nesse filme eu pensei, assim, tem três frases, assim, que eu sempre me lembro, foi interessante rever, né, ele falando, essa é a primeira delas, né, idiota, quem faz idiotice, o filme todo, nas situações em que o Forrest está, ele é considerado um idiota, todo, todo o filme, né, e a mãe é a primeira a cuidar dele nesse sentido, assim, ela foi uma retaguarda, assim, inclusive ele avança nos estudos porque ela se esforça bastante para isso, né. Isso é genial porque ele aponta para um dado que é concreto na sociedade americana, né, e que, assim, as pessoas ficam falando, ah, porque a universidade brasileira tem que copiar as universidades depois, saibam, saibam todo mundo que na universidade americana, se você jogar bem bola, você é catapultado para receber o diploma sem ser, sendo totalmente incapaz, porque, na verdade, nesse clima espartano dos Estados Unidos, né, você pode atravessar uma universidade inteira e ser, atendendo aos interesses, porque são interesses pesados, né, de grana, né, do esporte americano, você pode acabar sendo levado até a conclusão da universidade sem que você tivesse capacidade para isso, só porque você, no caso dele, ele corria tão bem, né, ele conseguia correr mais rápido que todos os jogadores de rugby, né, do time da universidade, e aí, na passagem dele, a universidade estourou, né, toda a boca e o balão de todos os campeonatos de rugby, né, porque ele corria como ninguém, né. É, ele foi colocado no time só para isso mesmo. Mas é difícil por exemplo nos esqueletos do armário do, eu acho, da universidade americana, da universidade, sobretudo da Ivory League, né, das universidades privadas e brancas americanas, né, que tem essa, mas de modo geral, né, nos colleges americanos, muitos deles, assim, você consegue atravessar, né, tem inúmeras coisas, até esses filmes, tipo, Debbie Lloyd, tal, tem muita coisa, muitos filmes na história do cinema que brincam com essa coisa do ensino universitário americano, que não é aquilo que a gente imagina, né, quer dizer, tem as universidades de excelência, mas tem muita coisa também que é muito trambique. Você ia falando das frases, tinha duas outras que você ia falar. Uma outra frase que a mãe dele fala também, e bastante, a vida é como uma caixa de chocolates, você nunca sabe o que vai encontrar. Então, o filme já começa nisso, né, ele oferecendo bombons, né, e fazendo esse comentário. E a frase... É um comentário em si mesmo completamente insólito, né, porque você sabe que você sempre vai encontrar chocolates na caixa de chocolates, né, mas é a ideia da surpresa dentro do mesmo, que é um pouco a vida, né, do americano médio é exatamente isso, né, isso representa, assim, perfeição, né, essa vida do homem da poltrona, né, da pessoa que vive nos subúrbios da classe média, que é exatamente isso, né, sempre esperando a surpresa que não chega, mas que está sempre sendo esperada. e que foi brilhantemente feito, né, pela... Poxa, mãe do Forrest, Sally Field. Sally Field, que fazia, nota de rodapé interessantíssima, ela fazia um seriado que era muito popular quando eu era criança, chamava Freirinha Voadora, chamava Freirinha Voadora, o inglês também era, do Flying Nun, né, que é um absurdo completo, ela era, no seriado, ela era uma freira tão pequenininha e tão leve que o hábito dela inflava de vento, ela morava no convento, ficava num lugar que tinha muito vento, e ela saía voando, e esse fato de ela sair voando tem aquelas coisas de roteirista americano, né, que é absolutamente genial, porque os caras, né, são muito loucos, né, então, imagina, você vai fazer uma minissérie para televisão que é uma freira que voa, e aí, porque essa é a motivação, imagina o cara conversando com o produtor e falando isso, né, quer dizer, é muita doideira, né, mas isso aconteceu, e isso é o que projetou a Sally Fields internacionalmente, né, ela ficou conhecida por isso, uma grande atriz, por sinal, o seu tanto conservador, mas, assim, uma grande atriz, e uma imagem muito marcante, né, geracionalmente falando. É, e ela fez muito bem, e é uma, a personagem que ela faz é muito importante na vida do Forrest, inclusive a perda dela, né, depois só vai ser suprida de uma certa maneira quando a Jenny volta, ela aparece, de repente, né, ela é posta no lugar da mãe, e aí, tragicamente, ela vai dormir na mesma cama onde a mãe morreu, sim, ela é a segunda mãe, né, é, e a outra frase que eu falei para você, que eu tinha observado que é muito interessante, é, eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor, é isso, a Jenny, isso é genial, a frase que ele fala para a Jenny para poder conseguir. Ele fala para a Jenny e vai fora. E ela casou ele. É, e aí eles acabam se envolvendo de fato, né, naquele, naquele momento, assim, mas ela sempre foi embora de novo, né, ela é ela é uma personagem muito interessante, porque ela, mesmo em todas as crises, né, e ela se envolve com uma, ela quebra muito a cara, né, ela faz todo o percurso, ela faz todo o percurso da juventude, o segundo percurso, né, que é do desbunde, né, e se mete em todas, então, por exemplo, na era disco, ela está lá cheirando cocaína, depois se mete, heroína, heroína, com drogas pesadas, tenta o suicídio, não, acaba não se matando, vive no gramonde, né, de todas as drogas e tal, essa ambiência toda dos anos 70, dos anos 80, ela vai contando essa história pelo nomadismo dela, né, essas pessoas que foram e voltaram, né, é a primeira geração de mulheres que escapa daquele destino que era o destino das mulheres da geração imediatamente anterior, que era ficar no subúrbio e se tornarem alcoólatras, né, que é muito descrito em outros filmes, né, está aí nessa minissérie o Gambito da Rainha, por exemplo, a mãe da, a mãe adotiva é uma alcoólatra, né, e vive nessa casa de subúrbio, quer dizer, isso está, isso são marcas, assim, que são reconhecíveis pelo espectador médio-americano imediatamente, né, eu acho que em 1994 a gente não sacava muitas dessas coisas, entendeu, a gente sabia mais ou menos o que a gente tinha o repertório das séries de televisão, mas a gente não sacava, eu acho que hoje em dia está mais fácil, eu tive pelo menos essa sensação de perceber essa inteligência que o filme movimenta, né, e que naturalmente é muito mais perceptível por quem tem essa vivência cotidiana da sociedade americana, né, essa, essa, essa terceira frase, esse envolvimento, a Jenny é uma personagem muito interessante, porque quando ela aparece musicalmente no filme, ela, ela, quando primeiro consegue realizar o desejo dela de se tornar cantora, ela é uma stripper de cabaré, e ela canta Bob Dylan, né, totalmente pelada, né, tocando violão, né, quer dizer, é um absurdo completo, é a primeira ocasião em que o, o Gump vai lá e defende ela dos, dos sujeitos que querem atacar, aquela história, né, quer dizer, a, o feminino na sociedade americana quer sempre alguém para se aproveitar, para se, para se enganar, para se tapear, bater. que tem essa decadência, é uma cena muito bonita, antes, né, antes dos caras começarem a abacalhar com as coisas, é uma belíssima cena. A cena estava muito bonita, porque ela, ela está tocando o Blond, e, e era sempre um sonho dela, uma coisa, enquanto você estava falando, lembrei que é importante, inclusive, por causa da sequência do filme, e a sequência musical também, né, é que a Jenny, ela tem uma infância muito conturbada, porque o pai é abusador, ele abusa sexualmente dela e da irmã, e aquilo é um homem, ela não sabe interpretar isso, porque ela, ela acha que aquilo é afeto, não sabe, é, interpretar isso, e aí, é, o Forrest é muito companheiro dela, muito amigo dela, ele presencia coisas, então, depois de adultos, quando ela volta na casa dos pais, né, ela sempre tem um acesso, tem uma ira, né, um acesso de raiva, e começa a chamar pedra, e aí você relembra que quando o pai estava procurando por ela, alcoolizada, ela fugia para a plantação, e uma vez ela... E restava, é tão bonita essa cena, né, e essa cena, para virar um pássaro, para voar longe dali, isso se repete num outro momento, que é quando ela quase tenta suicídio, se jogando da janela, né, depois de dar muita droga, né, e aí toca Free Bird. Ah, é verdade, uma das músicas do Lina Skinner, e aliás, eu anotei aqui, porque o Lina Skinner toca exatamente, toca Free Bird, né, e toca aquela música, porque o Lina Skinner tem uma música que se chama The Needle and the Spoon, né, o Lina Skinner sempre tematizou essa coisa das drogas e do burro, da birita, e tem o Whisky Rock'n'Roll, né, que é uma música que fala sobre você encher a cara de whisky e tocar rock'n'roll, e tem uma música que é terrível e ao mesmo tempo é muito interessante, que é essa da agulha e da colher, né, que é a forma de administrar a heroína, né, e de fato, ali há uma sequência de músicas, mas eu não tinha me atinado para isso, do Free Bird, né, que tem inclusive, não sei se é Free Bird, que tem uma, não, uma outra música que é Mother's Man, uma coisa dessa, assim, que tem uma, 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 a mãe ou o pai do menino, assim, é uma coisa contada em primeira pessoa, mas que assume o discurso de quem aconselha os jovens e, se assim, que você seja sempre honesto consigo mesmo, que viva a sua vida honestamente, que é uma música que foi usada das mais diversas formas, inclusive de formas conservadoras nos Estados Unidos, e o Winner Skinner é o autor do Sweet Home Alabama, e de onde vem ele, se não, que também é uma música forte nessa trilha, né? Em que pese o fato deles serem, o Winner Skinner, terem defendido uma, uma tradição confederada, que é uma tradição racista, né? E isso, inclusive isso deu uma polêmica tremenda por causa da polêmica que eles tiveram com o Neil Young, né? Mas talvez até a escolha de Alabama pode ter sido nesse sentido, né? Nesse sentido não, certamente. Quanto lugar que você vê, ao mesmo tempo, o racismo é muito forte nesse filme. E pega bem aquele momento colored mesmo, né? Que tem, por exemplo, bebedouro, né? Do branco, bebedouro, né? Do negro, um do lado do outro, né? O do branco. O resto das políticas de Jack Kroll, né? É, e do negro é aquele completamente precário, sujo, sabe? Essa, essa... O companheiro dele no Vietnã, né? O Bubba, né? O companheiro dele no Vietnã, que é um sujeito meio bobo como ele e que é a contraparte dele, negra, né? E é muito interessante isso no filme porque o Bubba morre mesmo, né? É o alter ego dele, negro, e o Bubba morre mesmo porque, é claro, né? Era preciso chamar atenção para isso, né? para a coisa canalha que, inclusive, o governo americano fez no processo da convocação que era arrastar, sequestrar, né? Os jovens negros para se virar de bucha de canhão, né? Isso aconteceu, de fato. Em todas as guerras, né? Eles fizeram isso. Então, essa... O racismo, ele é um aspecto importante desse filme e é tratado mesmo dessa maneira. Então, é o Forrest que tem o nome do fundador da Ku Klux Klan, né? Com... Realizando o sonho do Bubba, né? Do grande amigo dele. Fazer a fazenda de camarão. Fazer a... A empresa deles, né? E que muda a família do Bubba também. É. E que acaba sendo tão próximo do Forrest que acaba estando no casamento dele, né? Com a Jenny, depois, no segundo momento que ela... Que ela volta para casa. É... Mas é interessante porque, veja, quem acaba herdando a fábrica, né? Que foi projetada pelo negro é também um branco, né? Que era um militar do Vietnã, né? Que depois acaba se tornando o dono da fábrica. É, ali também. Quer dizer, o filme não doura a pílula. Ele mostra muito claramente também o processo de exclusão da população negra o tempo todo, né? E isso é uma das questões que atravessa o filme como todo. A questão da mulher, a questão do negro, assim. Todas as grandes questões dos anos 60, 70, né? E também tem uma outra coisa. Você falou da Jenny, né? Do amor dele pela Jenny. Você citou a frase. E eu fui catando também algumas frases que eles falam que principalmente o Forrest fala que são às vezes citação de letras de músicas, por exemplo. O Forrest fala You don't know what love is que é o nome de uma canção, né? Que é um standard jazz, né? Depois ele fala And just like that she was gone, né? And no sunshine when she was gone, né? Que tem sempre um... as falas do Forrest Gump muitas vezes são construídas a gente falou do Imagine mas as falas do próprio Forrest Gump são construídas como letras de música, né? Ele é um personagem poético ele é uma espécie também do inconsciente poético. É, faz parte dessa oralidade, né? Essa contação de história ela é muito poética, né? Isso. Porque tem memórias, né? Então é... Tem uma música que eu não... logo que ele vai logo que ele vai pro Vietnã tem uma música que eu não consegui reconhecer não sei se você sabe qual é eu achei que era Animals uma música que eu acho que se chama It and Me mas não é It and Me do Bob Dylan, né? It and Me are looking for mas é um outro It and Me não sou eu, né? É uma música muito forte que eu acho que é do Animals na ida dele pro Vietnã depois tem o que eu chamei de parada de sucesso do Vietnã que entra Udo Child o Jimi Hendrix né? Mamba tem papas e... E depois no final quando chega no ping-pong aí você já vai entrando pelo The Doce tem duas músicas do The Doce em sequência Olha, toca vários The Doce que é muito essa trilha ela é bem 60 eu me identifico eu acho muito com esse esse trabalho por causa disso assim essa trilha é muito é muito interessante porque ela pega a década toda músicas do início da década de 60 e vai até o final e passando por vários movimentos interessantes assim então Respect com Alita Franklin que tem aquela coisa Ótimo porque eu não tava conseguindo lembrar e Respect é uma música do Oris Redding de 65 que na verdade é um cara incrível muito do que você vê de performance da Janis Joplin tem a partir do Oris Redding o encontro dela com o Oris Redding que ela declarou isso essa coisa corpo né da movimentação do corpo no palco do espaço do palco ela chegou a declarar que queria que assim o auge ser ele o auge que era cantar pra ela era ser Hot Spreading é e várias do Bob Dylan por exemplo vai ter vão ter duas né que é Blowing the Wind embora no disco seja com a John Baez né e no filme é a Jenny que canta né e a outra que não está no filme mas está no disco que é muito legal Rainy Day Women que é uma música que me faz pensar muitas coisas tanto né essa coisa de ser apedrejado né do como está chapado esse a letra Stone né é duplo sentido né levar pedra e virar pedra né é uma letra muito sagaz muito inteligente muito crítica do momento histórico essa 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 letra né e é uma música que ela é ela é composta com instrumentos assim inusitados por uma coisa de popular no sentido Bob Dylan né porque eles usam tuba piano trombone né é baixo bateria mas sobressai muito a gaita e o canto dele né então é uma música chave dessa dessa trilha e outras que trazem os momentos assim flower power que eu acho importante marcante nesse período mesmo a reunião dos Black Panthers lá quando eles estão no protesto em Washington na ocasião em que ele o cara está batendo na Jane que ele reage a música que toca é Hey Joe né Hey Joe mas você vê você vê uma coisa importante bom eu acho que essa música tem tudo a ver né essa coisa de Black Black Movement assim Black Music também e depois daquele encontro ali que aparentemente seria uma festa né que ele foi que ela levou ele e encontra com o cara que era companheiro dela que era uma liderança do Students for Democratic Society da SDS né só que ele era uma uma liderança estudantil importante que estava falando naquele evento grande que aconteceu ali no Memorial Lincoln Memorial né poderia ser o Rubin ou o outro lá né os dois lá os hippies que protestaram que estão até agora nesse filme nesse filme mais recente Os Sets de Chicago né o Jerry Rubin e o outro lá eu achei um pouco semelhante o outro que agora é feito pelo o personagem é feito pelo Sacha Baron Cohen eu estou esquecendo o nome mas eram dois era uma dupla né era o o Rubin e o putz eu esqueci o nome do outro outro dia eu lembrei disso aqui e agora esqueci mas enfim esses eram dois agitadores que fizeram parte dos diggers né que era aquele movimento no de São Francisco né mas na verdade aí nessa nesse esse movimento que você está se referindo nos Sets de Chicago tem um representante desse movimento também que é um cara um pouco mais careta e mais convencional tipo da esquerda convencional americana e não tão hippie né recomendo também acho que é interessante assistir esse filme Sets de Chicago porque flagra esse mesmo movimento que é o momento da manifestação de Washington né quando esse povo todo né no filme no Forrest Gump aparece só o lado festivo da manifestação mas essas pessoas apanharam horrores né teve massacres da polícia sobre esses grupos né e o que ocasionou depois né a prisão deles quando isso quando as manifestações aconteceram em Illinois né em Chicago né e que ocasionou a prisão e a acusação injusta inclusive de um negro que foi catado ao acaso pra fazer parte né dos sentenciados né num julgamento que durou cento e tantos dias alguma coisa morrendo esse filme inclusive também usa essa estratégia de pegar várias músicas da época né é bem interessante esse tá agora na Netflix Sets de Chicago e aí as músicas que marcam bem aquele período Flower Power de São Francisco é São Francisco mesmo né com Scott McKenzie é quase um hino assim daquele momento né apesar de que o lado que não é sujo o lado aquele nosso amigo Rodrigo Menré que tem aquele livro ele comenta que na verdade esse isso aí foi uma produção já comercial né dessa desse devir e que os verdadeiros hinos né na verdade eram produzidos pelas bandas da Califórnia tipo Jefferson Airplane e tal mas que já já olha a Cidinha passando aqui e eles 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 não fizeram tanto sucesso quanto o essa música né Califórnia Dream e composições como essa né na verdade eles sempre eram principalmente aquela outra When You Go To San Francisco né que é aquela é essa aí mesmo que é San Francisco eu entendo que essas músicas eram músicas que eram tocadas e isso sempre ganha um apelo popular maior né então é muito comum da Scott McKenzie que eu acho que foi a única música dele não conheço o trabalho de Scott McKenzie eu conheço essa música é só que não sei talvez ela é muito representativa de um da da ilusão de São Francisco ser uma meca de que você saindo da sua casa com 15 16 anos sei lá 17 com a mão na frente e outra atrás você ia ser alimentado um mundo melhor né pessoas honestas pessoas bacanas mas um lugar confortável porque eles inclusive anunciavam isso vem pra cá que você vai ter comida de graça vai ter droga de graça e eles faziam isso né tinha a fábrica de fabricação de LSD e tinha o pessoal dos diggers fazendo comida né essa história dos setes de Chicago desses do Jerry Rubin e do outro é uma história muito interessante porque é parte desse dessa utopia americana né que quis construir uma 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 espécie de lugar imaginário né ali no Hight Ashbury né que seria o lugar de toda a liberdade da república da liberdade absoluta a gente acha hoje isso meio gozado acha assim uma coisa absurda mas naquela época parecia muito possível de se construir isso porque as pessoas falavam em acontecer uma revolução elas usavam né os Black Panthers os hippies os hippies todos usavam um movimento que floresceu né usavam essa tecnologia da revolução é isso que eu falei ainda agora de Berkeley é tão forte é tão forte que você vai a Berkeley eu fui nessa época desse filme mas enfim eu acredito que até hoje você vai lá você sente no ar né a atmosfera que permanece permanece dessa desse lugar divergente né no mundo americano São Francisco também tem isso a Califórnia também tem isso e eu posso entender porque que a região oeste abriga esse um sonho né daquele momento e no Forrest Gump é interessante que a trilha tem outras duas que falam exatamente disso dessa situação que é Turn 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 né To Everything There Is A Season que é do The Birds e essa música ela parte da letra dela me lembra muito o Eclesiastes para tudo para tudo com o tempo né e é uma música que tem uma levadinha muito daquele daquele momento também essa coisa mais praiana uma coisa californiana mesmo né e Aquarius e Let The Sun Shining que é verdade Let The Sun Shining eu percebi mas eu não tinha percebido Aquarius não Aquarius é abre com Aquarius e depois entra Let The Sun Shining eu achei inclusive a junção muito legal porque acho que se se complementam né inclusive dizem que a a era de Aquarius finalmente chega no dia 21 agora né 21 de dezembro com a junção de Júpiter e Saturno ah Wend The Sun é vai ter a estrela de Gaudi e Júpiter lines with Mars mas a música a gente fala que é Júpiter é a linha com Marte né é mas isso é da década de 60 né agora essa é a nova perspectiva de entrada na era de Aquarius definitivamente espero que a gente entre com os dois pés opa e claro e tem uma coisa interessante nesse marco de você só falou uma coisinha sobre Aquarius mais um dado assim que a gente já falou antes do companheiro dele do Buba né do amigo dele do grande amigo dele né negro é que talvez esse tenha sido o último momento ainda de uma espécie de possível junção entre negros e brancos quando a a luta é nesse momento né reúne na militância negros e brancos inclusive os Black Panthers né marcham juntos com com pessoas revolucionárias ou pessoas de esquerda brancas americanas e depois no próprio movimento hippie essa presença da música Aquarius porque musicalmente ela foi toda construída em cima do grande swing do grande funk do grande da grande música negra americana né o baterista que eu não vou lembrar o nome dele puxa vida eu sou super fã dele o cara que fez a levada de Aquarius né que é o uma levada que era chamada King Kong né esse cara é o Bernard Pudio lembrei ó o Bernard Pudio você procura aí no 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 youtube Bernard Pudio P-U-R-D-U-E o Bernard Pudio é um um baterista que foi essencial que assim criou as bases junto como na Motown por exemplo eles tinham né a dupla baixo guitarra que era quem garantia o a cozinha pra coisa funcionar né esse cara ele é um gênio da bateria ele construiu algumas das levadas mais importantes da música pop do século XX né e é ele que fez aquela introdução né porque a música começa com a bateria isso é totalmente negro americano isso era o que eles faziam no estúdio né e eles fizeram dessa forma o cara conta isso em documentários e tal não como foi com o shaft né do Isaac Hayes foi assim né a gente tava lá fazendo uma levada e tal o cara falou isso é legal vamos fazer e tal e isso é que virou a base de Aquarius né que aí a partir disso cresce pra toda uma concepção com isso eu tô querendo dizer há um determinado momento que é possível né essa que depois se torna novamente uma dificuldade né da própria sociedade americana por todos os motivos que nós sabemos né mas é um momento que ainda há essa articulação aqui no aí 5 e acaba uma coisa mais ou menos assim que se passou nessa coisa do high tax que a gente já comentou outras vezes quando a gente falou de um estoque em cursos passados né mas enfim é essa outra coisa assinalável quer dizer a presença muito forte a presença decisiva que retoma depois né no na na parte disco eu acho que tem uma brincadeira aliás na parte disco de trocadilho porque quando a Jenny é flagrada numa discotec é o momento em que o Forrest está no boat né no barco trabalhando com o camarão e a quantidade de músicas que tem boat na disco music é impressionante né então eu acho que tem também uma brincadeira não sei se eu estou vendo demais mas eu acho que tem uma brincadeira aí também inclusive tem uma das canções da disco music que é disco boat né então tem me chamou a atenção disso que as duas os dois gêneros musicais ambos gêneros negros a disco music e o gospel são a trilha do shrimp né da pesca do camarão né e essa pesca do camarão que vai mudar tudo né na vida na vida dele então o que ele volta sugere que quem deu a dica para ele prosperar na vida foi o amigo negro dele quer dizer o baba então isso corrobora aquela visão de que na verdade por trás da imensa riqueza americana está justamente a luta dos negros né e ele foi muito sincero com o amigo dele porque ele manteve a sociedade deles inclusive junto com o lieutenant tem uma cena que eu acho muito bacana eu estava lendo aquele blues do Robert Crump e aí assistiu Forrest Gump de novo aquela cena da casa da mãe do boba é uma dessas cenas assim daquelas casas né daqueles blues posso dizer isso até hoje existe porque eu atravessei eu fiz essa rota de New Orleans até Chicago em 2007 eu acho que foi de trem e aí isso permite que você veja muito justamente o quanto por isso é que no furacão Katrina ficaram abandonando é isso mesmo a população pobre que é predominantemente negra americana continua vivendo de forma miserável nos interiores dos rincões né essa rota negra latina e indígena é ela continua sendo essa população pobre negra latina e indígena né que vive nesses rincões como essa rota por exemplo entre New Orleans e Chicago é de 1960 até 74 com Black Panthers essa era uma das reivindicações eles queriam inclusive que eles indenizassem todos os negros porque eles não tinham sido pagos nem da mula e nem dos hectares os quatro acres né as terras terra propriedade isso significa muito na cultura deles né o sonho é a casa né os dois carros na garagem até essa infraestrutura isso que era o American Dream que é um pouco também presente está presente aqui também né porque qual é a grande questão no Brasil também entre outras coisas é a falta de terras cultivadas é a coisa de cada um é o básico dos direitos né e que sempre acaba sendo infringido de muitas maneiras diferentes com muita violência isso se parece que se perpetuou com todos os movimentos que houveram ainda precisa de Black Lives Matter né e a gente assiste isso em São Félix atravessando a ponte está acontecendo é em todo lugar ou seja em todas as comunidades sim está em todas as comunidades em todos os lugares é em todos os lugares onde houve escravidão onde houve opressão né sobre a população negra é isso e ao mesmo tempo também ali naquela produção cultural daquele povo está a matriz fundante de quase tudo que você tem por aí em termos de cultura pobre né daí também ser igualmente trágico você ver hoje por exemplo o rock mergulhar numa coisa reaça quando na verdade a sua origem é justamente um processo que claro foi um processo de apropriação branca da música negra mas também foi um processo que impulsionou transformações importantes transformação transformação total assim essa música é uma música diaspórica né é em todo o continente americano na América do Norte no Caribe na América do Sul é essa é essa música e o que a gente tem é a transformação dela né tem isso no rock tem no blues no samba toda uma uma construção contextualizada e muito vivida por essas pessoas e a cultura ela traz tudo isso né e o filme a música faz a gente perceber isso em outras dimensões né é isso que foi muito bacana rever Forrest Gump foi um prazer pra mim agora é engraçado né porque isso eu não fui pesquisar muito a carreira do Robert Zemeckis né dos outros filmes dele né mas ele porque assim os outros filmes de Zemeckis né que que a gente conhece de volta pro futuro nesse lado por Roger Rabbit ele é o o cara o diretor da série de volta pro futuro né trabalhou muito pra universal né contato revelação náufrago né biolfe e portanto é um filme meio fora da curva dentro da história do Zemeckis né porque ele é um cineasta muito dessa desse cinema mais oficial americano né tem lá no estúdio universal tem um passeio lá pela praça do De Volta Pro Futuro e tudo quer dizer existe toda uma capitalização disso esses filmes todos produzidos pra um determinado resultado né eu acho surpreendente né o Zemeckis entrar aí nessa história com essa eu acho e já sentia isso achava isso na época também quando assisti o filme como uma singularidade muito grande né ele na verdade se aproxima por exemplo de uma cinematografia que vai usar também as trilhas com muita frequência cinematografias evidentemente completamente diferentes mas por exemplo como Coetit Tarantino por um lado como o o o o Spike Lee por outro né quer dizer o Spike Lee já usando outros outras cinematografias outras perdão outras formas musicais né por exemplo no Faça a Coisa Certa incorporando rap e tal mas o procedimento né esse de fazer essa interrelação entre a canção eu acho mais especificamente isso né entre a canção e a narrativa que você está construindo cinematograficamente isso é algo que põe esse filme numa linhagem que não é comum na obra do Zemex né que é mais um cineasta de efeitos especiais e tal isso eu acho também ele usa bem o que ele realmente domina com a tecnologia da época daquela transição para o digital né do analógico para o digital e ele ao mesmo tempo utiliza isso para construir essa essa narrativa de pesquisa histórica né mas que conta sobre outro ponto de vista sobre a narração de um cara idiota mas que na verdade ele era ele mesmo o tempo inteiro né e talvez isso seja a a não idiotice dele assim porque o Forrest ele é ele mesmo o tempo inteiro ele faz também aquilo que as pessoas mandam né o que a Jenny manda run né Forrest run né o então o sargento dele quando fala mas ao mesmo tempo ele quando decide as coisas ele toma a decisão e ele vai correndo atrás daquilo que ele quer ele corre ele percorre os Estados Unidos né ele quando quando sofre um grande abalo amoroso ele sai correndo e aí corre os Estados Unidos de ponta a ponta durante dois anos né fica correndo aí cria uma tribo de corredores aí mostra essa coisa da busca do guru né das pessoas que estão completamente necessitadas de alguém que diga pra elas o que elas têm que fazer ele não fala nada e elas correm atrás dele só diz que ele está cansado e quer voltar pra casa quando ele está numa imagem que é uma imagem aí eu acho que entra em direção né do Zemex a imagem clássica do Monumento Valley né dos filmes que John Ford filmou e tudo que aquela aqueles faroestes foram filmados ali naquela paisagem né que é uma paisagem clássica do cinema americano ele para no meio da estrada e diz assim acho que eu estou cansado quero voltar pra casa né tem uma tem eu diria ainda assim já a gente já se aproximando da conclusão que tem duas dois dois filmes que são citados assim eu acho mais diretamente um é Stanley Kubrick né o o aquele filme dele sobre Vietnã né o eu não vou lembrar do nome mas enfim o filme sobre Vietnã que é que tem um sargento no caso do filme sobre Vietnã um sargento branco que berra com os seus com os seus subordinados e que no no filme é citado por um sargento negro que berra com os seus subordinados também e que por sua boca sai um comentário sobre o comando dos Estados Unidos que ele ele tinha sido qualificado como QI baixíssimo né e o sargento ao 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 identificar né a a obediência dele diz que ele vai que ele deve ter um QI altíssimo que ele vai chegar até a general se bobear e ele chegaria né pelos acados e a outra citação eu acho que foi o que eu coloquei na explicação do vídeo aqui o Muito Além do Jardim que é de 79 né de um que é de um cineasta é é Hal Ashby que é um cineasta muito dessa época do mundo das da doideira das drogas e tal e é um filme muito lírico na verdade é inglês né é mas que também tem essa figura né que é um jardineiro que é o Peter Sellers que faz né o senhor Jardim né como ele é conhecido no filme né o senhor Garden né e que gosta de ver televisão até tem uma cena hilária no Muito Além do Jardim que ele acaba indo parar numa festa de jet set e tal e tem umas mulheres doidas lá e vai rolar uma orgia e tal e aí acho que é isso e a mulher pergunta pra ele o que que você gosta né não é uma cena que uma granfina pega ele e aí acho e aí pergunta o que que ele gosta e ele diz assim eu gosto de assistir de olhar porque ele gosta de olhar a televisão né então ele fica o tempo todo e ela fica louca com isso né porque acha que é um fetiche e tal e na verdade é porque ele gosta de olhar ele gosta de olhar a televisão e ele passa o tempo todo olhando a televisão eu acho que isso se comunica um pouco com a figura do do Forrest Gump que não é alguém que fica parado olhando a televisão pelo contrário é alguém que atravessa a televisão né que constrói a narrativa da televisão né mas eu acho que isso tem uma correspondência né acho que tem uma intencionalidade como sempre eu acho que talvez seja é muito possível também que tenha que tenha uma pesquisa aí isso quer dizer o roteirista né no desenho das cenas na construção das cenas de do próprio do próprio diretor mesmo de ver cenas de outros filmes que marcam né é de alguma maneira então ele ganhou a ótica de melhor roteiro adaptado né pelo que foi o Eric Roth o Eric Roth é um feríssimo disso né então talvez grande parte disso se deva ao próprio Eric Roth né que é um grande grande roteirista é porque na verdade a magia que se comenta né do cinema americano dessas coisas de Hollywood tem muito que ver com esses caras né que enfrentam às vezes os cortes dos produtores e acabam tendo que fazer o roteiro todo retalhado imagino que no caso é perceptível isso né muita coisa deve ter ficado de fora muita coisa interessante o filme talvez pudesse ser muito mais interessante mais longo né talvez até uma série uma coisa assim ele tem gás pra isso né mas enfim mas de qualquer maneira eu acho eu tenho pra mim assim é pura intuição mas eu tenho pra mim que não se deve a coisa toda não se deve só ao Zé Max que é um grande diretor evidentemente mas eu acho que também tem isso tem esse dedo porque é uma concatenação muito inteligente né você pegar falas do personagem que também é letra de música você fazer girar isso tudo né com imagem de televisão ele tá presente em todos os assassinatos de todos os presidentes ele diz isso em determinado momento né eu aí fui ver mais um presidente cumprimentei o presidente assim o meu negócio é só ficar visitando o presidente e depois ele vê a imagem do Kennedy sendo assassinado né que para os americanos também é muito difícil porque eles assistiram ao vivo né praticamente a coisa acontecendo né como quando foi a morte não solucionado na verdade né como a morte do Martin Luther King também né que é feita num hotel né e que depois aparecem imagens não do assassinato em si mas do lugar e tal os americanos se acostumaram a ver isso como se acostumaram a ver a descida na lua né essa essa contínua sim a televisão a privatização de tudo a televisão assim feinando absolutamente e é claro né que Hollywood vai comentar isso sempre com ironia né porque é eterna briga né do do cinema e da televisão bem eu acho que é isso né é isso valeu só recomendar quem não assistiu Forrest Gump que assista né a gente achou você pode ouvir no Spotify você pode ouvir no Youtube tem muitas formas de você acessar esse material e vale a pena pra quem tem Netflix tá na Netflix tá na Netflix mas acho que também tem outros repertórios de aluguel vale a pena ver vale a pena quem não viu ver e aí com isso a gente vai se despedindo desse ano né avisando já que a gente vai voltar ano que vem sobre um novo formato já falando de uma outra geografia mas do rock mas já com uma outra geografia a gente volta na volta do canal a gente vai entrar em férias em janeiro mas aí em fevereiro a gente já vai retomar os trabalhos aqui né e vamos fazer o em janeiro provavelmente aqui ou ali vai ter alguma coisa no canal né mas em fevereiro a gente vai retornar com 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 nova novo vídeo de apresentação novas atrações novas novos programas né e a Francisca tá incluída nessa 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 nova programação certamente a gente vai continuar tá bom eu me despeço a todos agradeço a todos que nos assistiram que deram likes aqui quem não viu ou quem viu recomende a quem não viu e a gente continua na campanha né tá subindo mas bem devagarinho o número de inscritos no canal agora a gente tá chegando falta pouquinho pra gente chegar a 500 inscritos então continua na campanha dos 500 inscritos quem gostou dá um like no vídeo né inscreve-se lá no canal aciona as notificações pra que a gente possa continuar esse trabalho agradeço muito a minha querida amiga Francisca por mais essa agradabilíssima conversa de fim de tarde e vamos nos despedindo e até o ano que vem para o o a a história do rock através do cinema porque ainda tem coisa ainda pra rolar de monstruário de estudos da performance tudo aqui no canal arte ao vivo ainda semana que vem tá bom muito grata Lúcio a gente se vê no ano que vem até lá tchau tchau